A presidência informa que estão presentes, de forma remota, os deputados Gil Pereira e o deputado Gustavo Santana. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da quarta sessão legislativa. Esta reunião se destina a perceber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da senhora Cristina Freire, representante da Vale, apresentando esclarecimentos em resposta a reivindicações da comissão de atingidos de Taquaras de Esmeraldas sobre os critérios adotados para concessão de insumos para municípios abrangidos pela restrição do uso da água do rio Paraupeba. E-mails recebidos através do fale com as comissões da senhora Flávia Ávila Teixeira, Raquel Moreira Lima, Maria Clara, Gabriela Pires, Gabriela, Elizabeth Soares Ambroso Diniz, Maria Luísa Ferri, Rita Lages Rodrigues, Juliana Losquiavo Cardoso e Raquel, toda solicitando que seja discutido com a sociedade civil e a população afetada, o projeto de lei nº 3.300, de 2021, que define os limites e amplia o monumento natural estadual da Serra da Moeda por meio de realização de audiência pública e consulta pública. E dos senhores Luís, manifestando que a mineradora Gerdau está cometendo um crime contra a humanidade. Sr. Cláudio Ricardo Kohler, da Rocha, considerando que o citado projeto não foi debatido com a população diretamente envolvida. E Adriano, afirmando que a mineradora destruiu o par de Brumadinho e Mariana e que o projeto contribuiria para degradar ainda mais uma das poucas áreas preservadas e que é um monumento ambiental. Todos os senhores também requerem audiência pública para o tema. Informo ainda o recebimento de e-mails dos senhores. A Taníbulo Moreira, do Santos, denunciando que há suspeitas de que o transbordamento do rio, que causou enchentes em Itabirido, tenha sido ocasionado por minério e materiais descartados de forma irregular pelas mineradoras da região no curso d'água e solicitando investigação para ilustração do caso. E do Sr. Luís Flávio Vale Barros, encaminhando cópias de conversas entre ele e a SEMAT, em que ele solicita a secretaria que responda aos questionamentos acerca da expansão de atividades minerais nas cavas Tamanduá e Capitão do Mato, que fazem parte do Complexo Vargem Grande. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa-se a presidência. Passa-se a presidência ao deputado Gil Pereira. Eu suspendo a reunião por cinco minutos. Estão reabertos os trabalhos. Passa a presidência ao deputado Gil Pereira para fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Deputado Gil Pereira está com algum problema na conexão. Eu vou, então, fazer a leitura de requerimentos de autoria dos colegas deputados, depois passo a presidência ao deputado Gil Pereira, ao deputado Gustavo Santana, para fazer as leituras de requerimentos de nossa autoria. Eu indago aos membros se podemos fazer as votações em bloco. Como opina o deputado Gustavo Santana? Concordo, senhor presidente. Como opina o deputado Gil Pereira? Peço ao deputado Gil Pereira, o microfone do deputado Gil Pereira, como... Eu suspendo a reunião por cinco minutos para restabelecer a conexão com o deputado Gil Pereira. Como opina o deputado Gil Pereira? Deputado Leandro Genaro, presente, como opina o deputado Leandro Genaro? Presidente, eu acabei de entrar, eu não ouvi o que foi dito anteriormente. Deputado Leandro Genaro, solicito a vossa excelência a autorização e a opinião sobre fazer as votações em bloco dos requerimentos. De acordo, presidente. Como opina o deputado Gustavo Santana? Senhor presidente, como falado, já opino em votação em bloco, tá? Tá, ok. Eu passo a... Deputado, vice-presidente Leandro Genaro. Eu passo... Passo a presidência ao deputado Gil Pereira para fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Leandro Genaro. Leandro Genaro não está aqui. Ah, tá. Solicito ao deputado Gil Pereira a ligação do seu microfone. Eu suspendo a reunião por cinco minutos para restabelecer a conexão. Peço ao deputado Gustavo Santana para aguardar que estamos fazendo conexão aqui com o deputado Gil Pereira e também com o deputado Leandro Genaro. Eles têm aqui. Leandro entrou? Estão reabertos os trabalhos. Eu solicito... Passo a presidência ao deputado Leandro Genaro e solicito ao deputado, na condição de presidente, autorização para fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior para a leitura de requerimentos de sua autoria. Deputado, que subscreve e requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizada a audiência pública para debater a regularidade da exploração de minério pela Valorec, atuante no complexo situado na Mina Pau Branco, na região de Nova Lima, no qual houve deslocamento da pilha de rejeito a seco, cachoeiria e o transbordamento do dico de contenção de sedimentos lisa. No dia 8 de janeiro deste ano, requer também que seja realizada nos termos regimentais a audiência pública para debater a segurança do sistema alternativo de disposição de rejeito de mineração pelo empilhamento através do método de disposição de rejeito filtrado. Requer também, de acordo com os termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater a efetividade do trabalho prestado pelas assessorias técnicas independentes. Requerimento requer, de acordo, o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhado à CEMAD, pedido de providência para que aplique a sanção prevista no artigo 109, inciso 2º, decreto 47.383, de 2 de março de 2018, que estabelece normas para licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações as normas de proteção ao meio ambiente e os recursos hídricos. Estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades à mineradora Valorec. Outro requerimento requer que seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei nº 3.300, de 2021, que define os limites e amplia o monumento natural estadual da Serra da Moeda e das outras providências. Lido os requerimentos, Sr. Presidente. Solicito a Vossa Excelência para colocar em votação os requerimentos em bloco, indagando aos deputados como vota cada um dos deputados presentes. Ok. Em votação os requerimentos como vota o deputado Gil Pereira. Como vota o deputado Gil Pereira. Como vota o deputado Gustavo Santana. Como vota o deputado Gustavo Santana. Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Noraldino Júnior. Voto sim, Sr. Presidente. Deputado Leandro Genaro, vota sim. Aprovado nos requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Muito obrigado, deputado Leandro Genaro. Peço mais alguns minutos de atenção de Vossa Excelência. Temos poucos requerimentos aqui a serem aprovados, a serem votados de outros colegas deputados. Passo a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento de autoria do deputado Carlos Henrique. Requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater o plano de saneamento básico para os municípios que compõem os vales de Equitinhonha e Mucuri. Requerimento do deputado Inácio Franco. Requer nos termos regimentais seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedindo informações acerca da estabilidade da barragemagem de concreto da usina carioca situada em Pará de Minas. Requerimento do deputado Arnaldo Silva. Requer que seja realizada audiência pública para debater a situação do refúgio de vida silvestre dos rios Tijuco e da Prata. Requerimento do deputado Ana Paula Siqueira. Requer nos termos regimentais seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedindo de providência para que seja feita a análise emergencial da composição da lama que se espalhou pelo município de Rio Acima. E requerimento do deputado Carlos Pimenta. Requer nos termos regimentais seja encaminhado ao Governador Zema e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente pedindo de providência para que a SEMAD estabeleça cronograma de pré-agendamento de visita às propriedades rurais para fiscalização ambiental notadamente à Supranza e à Polícia Florestal quando estiver em missão de fiscalizar a limpeza e a formação de paz para que haja a presença do proprietário ou alguém que o representa com capacidade de esclarecer determinadas situações e assinar notificações. Lido os requerimentos como vota deputado Leandro Genaro. Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Deputado Noraldino Júnior vota sim. Estão aprovados os requerimentos. Eu indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Como não há deputados se manifestando, eu quero só fazer aqui um breve comentário e pedir que essa mensagem chegue até o prefeito Dilbar, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, os programas de castração em todo o Estado de Minas Gerais que ocorrem através de mutirões de castração, tem percorrido todas as cidades mineiras. Em todas as cidades mineiras, esses programas são muito bem recebidos. As pessoas são bem acolhidas, as prefeituras têm dado todo o suporte possível para que tanto o tutor quanto o animal sejam cuidados da melhor forma possível. São pessoas que não têm condições de pagar por uma castração. e aí eu quero mandar um recado diretamente para a cidade de Dilbar. Eu fui visitar um programa que a SUPA tem desenvolvido na cidade de Dilbar através de emenda parlamentar enviada pelo nosso gabinete e que eu vi foi um completo descaso da Prefeitura Municipal de Dilbar. As pessoas que levam os animais para castrar, elas estão sem nenhum amparo, sem nenhuma assistência por parte do município. O município já não paga para castrar. Agora, colocar tendas, colocar uma cadeira para as pessoas sentarem, colocar uma água para as pessoas tomarem, o mínimo, dizê-lo, mas não. As pessoas estão sentadas no passeio, sentadas em terrenos, sobre o sol, chuva, porque as pessoas querem fazer a castração, mas não têm o mínimo de assistência da Prefeitura Municipal de Dilbar. Quero dizer, prefeito, um pouquinho mais de compaixão. Vamos deixar as questões políticas de lado. Ali, nós estamos falando de cidadãos de Dilbar, de pessoas que não têm acesso ao sistema de castração e que a cidade de Dilbar não está fazendo a castração, e por isso nós estamos mandando para lá recurso. E aí eu peço um pouquinho de compaixão com essas pessoas. Mesmo que não tenha consideração com os animais, tenha com essas pessoas que vão lá levar os seus animais para castrar, para ajudar a Prefeitura, para diminuir o número de animais abandonados no município e animais em situação de rua. Então eu peço para que a Prefeitura possa, vou fazer aqui um requerimento, solicitando, e nós estamos aqui na Comissão de Meio Ambiente do Estado, na reunião da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Então eu peço aqui aos deputados, Leandro Genaro, deputado Gustavo Santana, para que nós possamos aqui aprovar esse requerimento, solicitando que a Prefeitura Municipal de Dilbar tenha consideração para com as pessoas que levam seus animais para castrar em qualquer multirão que ocorrer na cidade de Obá e disponibilize estrutura como água, tenda, cadeiras para essas pessoas sentarem e, se possível, até um banheiro químico para que as pessoas tenham um pouco de dignidade. É pouco, prefeito. Então eu faço esse requerimento, peço para que os deputados, pergunto aos deputados, deputado Leandro Genaro, como voto o deputado Leandro Genaro. Como voto o deputado Leandro Genaro. Como voto o deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Deputado Noraldino Júnior, voto sim. Eu quero agradecer aqui dois colegas parlamentares e aqui eu cito o deputado Leandro Genaro, tem sido um grande colaborador dessa comissão de meio ambiente, um grande amigo e parceiro, deputado que eu tenho muito carinho de tê-lo como colega aqui na Assembleia Legislativa, que desenvolve um grande trabalho por toda a Minas Gerais. Eu acredito que é um dos deputados que mais, que conhece todos os cantos da nossa querida Minas Gerais. Tem trabalhado arduamente visitando todos os cantos e levando a Assembleia de Minas em cada cidade do nosso estado. Leandro Genaro, o nosso reconhecimento pelo seu grandioso trabalho, pela sua grande luta e pela sua seriedade na condução do seu mandato. E aqui também o deputado Gustavo Santana, grande colaborador dessa comissão, um grande defensor ali do Vale de Jequitionha, tem trabalhado muito aqui e tem representado muito bem aqui as cidades mineiras, em especial o Vale de Jequitionha. Deputado Gustavo Santana, meus parabéns pelo seu trabalho e fica aqui essa mensagem não só do presidente da Comissão de Meio Ambiente, do seu colega, deputado Noraldino Júnior. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde.